Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Luciana Oliveiro, eu sou a Luciana Oliveiro e esse aqui é o Drops à Indignada. O assunto de hoje é o embrólio com a vacina Coronavac ou a vacina chinesa que está sendo testada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan em São Paulo. Foram retomados os testes depois de quase 40 horas de suspensão determinada pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota liberando novamente os testes depois que recebeu o aval do Comitê Internacional Independente que supervisiona a pesquisa e depois também que tomou a consciência do boletim de ocorrência que registrou a morte de um dos voluntários. Foi justamente esse o motivo da suspensão provocada pela notícia de que teria ocorrido um evento adverso grave com um dos voluntários que participam do estudo, que participam tomando a vacina. A Anvisa alega que essa foi a única informação que recebeu do Instituto Butantan de um evento grave que teria ocorrido, sem maiores detalhes, né? E por isso tomou a decisão de praxe, nesses casos, de suspender o estudo. O evento adverso grave foi revelado depois, era a morte de um voluntário, fato que não teria relação com a vacina. Soube-se, então, que teria sido um suicídio ou uma overdose, isso ainda não está claro, isso ainda não foi divulgado, inclusive por uma situação de privacidade dos dados aí do participante dessa pesquisa, né? O Instituto Butantan, então, quando houve a suspensão, reclamou, dizendo que não se justificava, que a morte era, não tinha relação com a vacina, no que a Anvisa declarou que não recebeu todas as informações necessárias e que, para evitar um mal maior, tomou essa decisão de suspender os testes. Então, vamos lá? A primeira coisa é que houve falha na comunicação e isso tá bastante óbvio. O Butantan não especificou o motivo da morte. Primeiro não especificou o que que era o evento grave. Depois, quando soube-se da morte, também não especificou que se tratava de um suicídio ou uma overdose ou, sabe-se lá, a informação que eles tinham já naquele problema. E para piorar, naquele momento, e para piorar, a Anvisa teve um problema nos computadores. Esse ataque de hackers que aconteceu aí no Tribunal de Justiça, etc., também afetou ali o trabalho da Anvisa e, por isso, ela demorou alguns dias para receber a informação, a comunicação desse evento adverso grave. O Butantan não especificou o caso porque foi uma falha de comunicação ou porque também não sabia exatamente o que tinha acontecido. Essa é uma questão que fica. A outra questão que fica é a seguinte. A Anvisa, recebendo uma notificação como essa e, na dúvida do que, de que efeito grave era esse, afinal de contas, não poderia ter pego o telefone e ligado para alguém da Anvisa para perguntar, escuta, aparece aqui um evento adverso grave, o que que é isso, o que que foi, para ter mais informações essas que alega que não tinha e, de fato, não tinha? Não seria possível uma comunicação direta com alguém do Instituto Butantan, entre a Anvisa e o Instituto Butantan? A decisão da Anvisa parece correta para a grande maioria, né? Havendo uma suspeita de um caso grave, você tem que suspender. Agora, a falta de comunicação e a falta de cooperação parece evidente também nesse caso. Levanta a desconfiança, inclusive, sobre a independência técnica da Anvisa, já que sabemos pelo menos cinco diretores do órgão foram indicados recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que sabe-se também é contra a vacina chinesa, que ele chama de vacina chinesa do Dória, inclusive, como nós sabemos. E já já a gente vai falar sobre o presidente Bolsonaro e as declarações dele. Mas antes, a gente tem que lembrar aqui que o que está em jogo nesse estudo dessa vacina, gente, não é só uma vacina para combater o vírus aqui no Brasil, é no mundo todo. O Brasil participa dos testes, que são feitos não só aqui na China, mas em outros países também. O mundo inteiro espera uma boa notícia com relação às vacinas que estão sendo testadas. Então, isso que aconteceu aqui no Brasil, diz respeito não só a nós, mas ao mundo inteiro. Essa suspensão da vacina aconteceu não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nos outros países onde a vacina está sendo testada. Então, vocês imaginam aí como é que fica a imagem do nosso país diante de uma falta de comunicação. De uma comunicação grave ocorrida por causa de uma falta de comunicação. Aí surgiu outro caso interessante também, essa questão do suicídio. Muita gente se perguntando nas redes sociais, mas escuta aqui, um caso de suicídio não poderia mesmo ter relação com a vacina? Será que a vacina não provocou algum efeito colateral aí, algum efeito neurológico que teria provocado uma depressão ou um estado de humor ruim que teria levado esse voluntário ao suicídio? Se é que foi suicídio, eu volto a dizer, não sabemos ao certo por uma questão de privacidade. Nós, leigos, não sabemos, quem tem que saber é a Anvisa, o Instituto Butantan, o Laboratório Chinês, Sinovac, esses é que tem que saber, né? Esse comitê internacional que acompanha eles, certamente sabem mais detalhes sobre o que aconteceu. Agora, de novo, especialistas dizem que não, que não tem nenhuma relação, porque não há nada nessa vacina que está sendo testada, nenhum componente nessa vacina que poderia, que teria alguma possibilidade de provocar um problema neurológico, como uma depressão, por exemplo, que levasse ao suicídio de alguém. Tanto não tem, que a Anvisa, o comitê, etc e tal, decidiram retomar os testes. Menos de 48, 40 horas depois do comunicado da Anvisa suspendendo esse teste. Agora, se tem uma coisa que não se pode negar, porque está evidente, é a guerra política que o presidente Jair Bolsonaro está travando de novo contra a vacina chinesa do Dória. Desde o início, ele está tratando assim. E pegou muito mal a comunicação que o presidente fez no Facebook, respondendo a uma pergunta de um seguidor das redes sociais ali do Facebook dele, se, se por um acaso, se a vacina chinesa fosse aprovada, se os brasileiros tomariam a vacina chinesa. E está aqui a resposta do presidente, olha. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. Escreveu errado ali. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. E ali embaixo, vocês veem ali exatamente o print do comentário do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. O presidente Jair Bolsonaro está comemorando a vitória dele sobre o seu adversário político, governador de São Paulo, e comemorando o fato de uma vacina supostamente ter dado errado. Uma vacina que eu volto a dizer que é esperada pelo mundo inteiro ter dado errado. Por quê? Porque a vacina é chinesa. Vem da China. E nós sabemos que o presidente não gosta da China. Se o presidente acha que ganha com isso, é bom que fique claro que o mundo inteiro perde com isso. E especialmente nós aqui brasileiros. Porque vocês lembram que se falava muito em viés ideológico? Que acabar o viés ideológico do PT, da esquerda? E você quer mais viés ideológico do que isso? Um presidente que comemora, comemora um fato adverso num teste de uma vacina só porque ela é da China? Ou porque ela é de um adversário político? e lembrando que isso tem a ver também, por exemplo, com a história do 5G. Da tecnologia que a gente sabe que é uma briga entre China e Estados Unidos para ver quem é que vai oferecer a tecnologia 5G para todos os países, inclusive aqui no Brasil. E por uma questão ideológica, o presidente Jair Bolsonaro já está dizendo que não quer o 5G da China. E nós, como população, temos que nos perguntar será que a tecnologia chinesa é pior ou ela só é pior para o presidente? Será que quem sai ganhando com isso são os brasileiros ou Jair Bolsonaro? Quem tem que ganhar nessa situação? Somos todos nós ou é ele? Fica aí essa questão para você se perguntar também. Agradeço a sua audiência, peço o seu like, que você compartilhe esse link para que fique claro para todo mundo o que aconteceu. E a gente se vê aqui no canal todas as quintas, 8 horas da noite, ao vivo, no ar indignada, comentando as notícias da semana. Tudo de bom e até lá.